Boa noite Lagoa TV, boa noite a todos os telespectadores da Lagoa TV, mais uma vez Dr. Almi, Momento Saúde, Lagoa TV. Hoje eu venho com um tema também, como todos os temas importantíssimos, são problemas de saúde bastante procurados nas unidades de saúde, nos consultórios e até mesmo na emergência, que é dor no estômago. Quais os problemas que levam a dor no estômago? Em primeiro lugar é o famoso e bem conhecido gastrite, porém gastrite ele é um diagnóstico através da endoscopia, quando você chega com dor no estômago num pronto atendimento ou num ambulatório ou até mesmo no consultório. O seu diagnóstico nós chamamos de epigastralgia, uma alteração do funcionamento do seu estômago. E o tratamento para isso? O tratamento para isso são diversos, porém precisamos entender qual a rotina de vida do paciente, quais os sintomas que ele apresenta. Essa dor no estômago estar acompanhada com refluxo? O refluxo é aquele soluço que o indivíduo faz, que o alimento quer voltar para a boca. Essa dor no estômago estar acompanhada com aquele queimou que parece que está pegando fogo aqui no seu peito, chamado como azia. Então, cada história dessa vai diferenciar do tratamento propriamente dito. O tratamento da epigastralgia é um tratamento medicamentoso. E como evitar a epigastralgia? São hábitos de vida, que eu venho sempre falando. A condição que você deixa o seu estômago no dia a dia em relação ao seu alimento. Você que come fora de hora, você que está todo o tempo fazendo dietas alimentares, pensando em emagrecimento e deixa de estar ingerindo quantidades e qualidades de alimentos. Você que está fazendo algum tipo de dieta para ganhar massa muscular e está fazendo também ingesta ou qualidade de alguns alimentos. Cuidado com isso. A alimentação é fundamental para a nossa vida, mas nós precisamos entender que a regulação da parte digestória está no estômago, que esse estômago defende também do pâncreas, que esse pâncreas tem função diretamente direcionada com o fígado, que esse fígado tem também uma função ali do ladinho dele, que é a vesícula. O intestino também faz parte desse processo digestório. Então, é uma fisiologia bem grande. Mas o hábito alimentar é que vai evitar que você tenha esses desenvolvimentos de gordura e dores estomacais. Então, gente, a dica, evita fazer jejuns prolongados por conta de dietas, evita fazer ingesta alimentar de grandes quantidades de má qualidade, evita o consumo excessivo de gorduras e de carboidratos, evitar o consumo de refrigerantes e embutidos. São alguns dos alimentos disponíveis com fácil acesso que leva a um comprometimento da dor no estômago, chamado epigastralgia. O tratamento é um tratamento clínico. Todo mundo que tem dor no estômago teria que ir para um gastro? Não! As especialidades não conseguem atender todo mundo que tem dor no estômago. Você pode procurar a unidade de saúde, o clínico tem todo o conhecimento para conduzir o seu tratamento. Uma vez tratou com todas as orientações, teve falha no tratamento, o clínico irá lhe encaminhar, lhe conduzir para uma endoscopia. E qual a função dessa endoscopia, doutor? Para dizer que o indivíduo tem gastrite, mas ele já tem dor no estômago, correto? Correto! Porém, a gastrite, ela pode estar acompanhada com outros problemas que acontecem no estômago. Úlceras e um problema grande que no tratamento comum não resolve, que é uma bactéria chamada H. pylori. Uma vez o paciente com úlcera ou com bactéria H. pylori, o tratamento é diferenciado. Então, o tratamento convencional que nós faremos para um paciente que está simplesmente com dor no estômago ou com azia ou com refluxo é diferente do paciente que apresenta úlceras e H. pylori. Então, mais uma vez, doutor Almir, aqui no Momento Saúde. Boa noite e até a próxima.